Fala galera, tudo bem? O vídeo de hoje é a respeito do quê? Isso! A Bela e a Fera que vai estrear quinta-feira. Não sei se esse vídeo vai sair ao ar na quinta-feira, então eu vou fazer de tudo pra correr na edição e tudo. Então eu espero que vocês gostem. Nando nesse vídeo eu vou fazer um pouquinho do cabelo, porque a parte principal mesmo é a maquiagem, que é o que dá a alma, a vida, a personagem. E aí o filme, como vai sair na quinta-feira, eu espero sair no cinema, se eu for, eu vou com o meu marido. E aí eu faço um vlog um pouquinho no dia pra vocês verem a minha reação, a minha opinião, fazer uma crítica, porque eu sou fã do filme desde noventa e pouquinho, porque foi o ano que eu nasci, que estreou a animação. Então lançaram em VHS, se não me engano, porque eu assisti em VHS. Então eu sou muito fã, é a princesa que eu mais gosto da Disney. Espero que vocês gostem, deem seu like, comentem, ativem... Eu não tô falando nos outros vídeos, mas ativem as notificações de vídeo meu do canal, tá? Esse link tá aqui embaixo. Eu vou passar agora também o meu Instagram, é o arroba firecandgirl, que é um alter ego que eu tenho, tá? E arroba mamãe de futuro, tem o blog também, de mesmo nome, mamãe de futuro. Eu já tenho esse blog há dois anos, então é www.mamãe de futuro.blogspot.com, tá? Eu tô sempre trazendo novidades, toda terça, quinta e sábado. Quando não dá, eu aviso, né? Mas sempre tô na internet, qualquer coisa me procurem por lá, que eu estarei pra responder perguntas, e é isso aí. Então vamos aprender a fazer. Lembrando que uma bela alternativa, que é a princesa Bela com tatuagem, os pistos eu tirei, mas é cabelo colorido, e espero que vocês gostem, porque eu gostei muito de fazer, a primeira vez que eu tô fazendo, maquiagem inspirada nela, e se tudo der certo, eu vou fazer mais, tá? Então é só vocês fazerem o feedback depois, tá bom? Então é isso aí, e bora fazer maquiagem. Valeu, falou! Fala galera do Mamãe de Couturna, tudo bem? Então, bora começar a fazer essa maquiagem, inspirada no filme A Baleia Fera. Aí vocês me avisem como é que tá a luz, como é que ficou a luz aqui, porque eu acabei fazendo uma ring light caseira, feita com pisca-pisca, de uso de Natal. Não sei se tá ficando muito azul, porque tá na cor azul, né? Eu não sei como é que tá ficando aqui no vídeo, tá bom? Vou pegar esse pincel mais redondinho, aqui lá. Esse aqui é aquele pincel pra blush, mas eu uso também pra pó compacto. Já foi utilizar também no outro vídeo novo. Pego aqui a paleta de sombras da Make B, esse aqui, e uso esse aqui que tá até bem usadinho já. Que é um pó compacto branco, mais branco. Pego também pra esconder a olheira também. Ajuda a paixão por todo o rosto. De um jeito até que fique uniforme tudo. Agora vocês vão pegar a esponja, passar novamente. Vai ficar um pão bem uniforme, já que a pele dela é bem natural, até no filme também, é mais pro natural. Não sei se vocês conseguem enxergar. Se eu estiver olhando muito pra lá, é porque tem um espelho ali, tá? Eu vejo muita menina, muita mulher se maquiando e fazendo sobrancelha por último. Eu não consigo, eu já faço a sobrancelha. Como minha sobrancelha é bem falhada, eu faço assim. Pego duas cores de sombra, seria no caso, ou o marrom mais escuro, ou até o preto. Essa aqui, ó. Aqui. Eu faço bem assim pra desenhar um pouco a sobrancelha, né? Eu falo que é o final da sobrancelha aqui, ó. Se for falando de marrom, mas acinzentado. Tá bem gasto mesmo. É o que eu faço pra preencher a sobrancelha. E aí vocês podem pegar um pincel chanfrado mesmo, tá? E aí eu vou desenhando a sobrancelha. Aqui um pouco. Lembrando que é só o final da sobrancelha, tá? Em nenhum outro vídeo eu ensinei a... Eu mostrei fazer minha sobrancelha. Agora eu vou pegar o marrom mais acinzentado que eu falei. E vou só preencher aqui. Anteriormente também vocês podem usar o lápis pra já desenhar se não sair do jeito que vocês quiserem. Mas como eu gosto dela mais natural, então ela vai ficar desse jeito. Aí vocês podem até dar uma escovada um pouco na sobrancelha e dar uma batidinha com o dedo também pra dar uma uniformizada na cor, tá, gente? Aqui. Ó. Se vocês quiserem, pode até passar um pouco de máscara na sobrancelha. Pode ser uma máscara em color. que eu vou fazer uma coisa boa. Fita, adesiva. Vocês vão cortar dois pedaços. Vocês me perguntam, nossa, por que é fita? Isso aqui. Vocês vão grudar aqui, vão medir certinho. Hoje em dia não tem tanto segredo fazer isso porque é muito blogueira, né? Então a maquiadora acabou fazendo. Coisa bonita. Parece que me machuquei. Agora vocês vão pegar um pincel. Isso aqui é assim, esponja. Isso aqui é assim, ó. E vocês vão pegar aqui, ó, da paleta The Favourites, da Make B. Tô usando essa aqui, ó. Dá pra ver direitinho? Acho que dá, né? Se não dá por conta da luz, depois eu tiro foto e vou mostrando passo a passo. E aí vocês vão depositar a sombra por toda a pálpebra, por toda a pálpebra móvel, tá? Ó, vocês vão passando. Porque vai funcionar como se fosse um primer, tá? Então aqui vai fixar bem as sombras de cima. Vou passar essa cor mais pro amarelo. Lembrando que não tem pigmento de glitter nem nada. Essa é a primeira sombra que passei. Vai acabar ficando já com a cara da maquiagem da Bela, tá? A maquiagem dela, tanto no desenho quanto no filme, é mais pro dourado. Pronto, agora... Agora vem mais em truque, hein? Peguei emprestado a maquiagem da minha filha, que ela ganhou de aniversário. Vocês podem pegar qualquer maquiagem aí, gente, pode ser até infantil. Vou pegar essa sombra aqui, ó. Sombra amarelo, amarelo bem forte, tá? Porque essa paleta da... As paletas, na verdade, que eu tenho aqui em casa, elas não têm esse amarelo tão vivo. e vou pegar e vou aplicar em cima dessas duas sombras. saco a gama aqui, de cores... tonalidade de marrom, tá? Marrom claro, marrom escuro. Mas também a gente faz essa parte do côncavo. Esse pincel aqui, ele já é mais aquele pra esfumar, tá? Então, eu vou pegar e vou escolher o marrom mais escudo da paleta. Mais pra esfumar, né? Feito o pincel e vou passar aqui, ó. No côncavo do olho. Aqui, onde eu fecho, né? Bom, galera, peço perdão pela baixa na qualidade, vou tentar resumir tal que eu já fiz. Eu não sei porquê, mas parece que não tá dando certo essa maquiagem hoje. Eu fiz, já testei, tirei foto e tô mostrando agora o DIY, o tutorial pra fazer essa maquiagem. Então, vamos lá. Esse tom aqui, de perolado, com glitter, tá? Já vem com glitter, glitter é da Ruby Rose. E aí, logo em seguida, usei da paleta Circles, Intense, edição limitada, se eu não me engano. É dessa paleta de dia, que tinha paleta de dia e paleta da noite, né? Então, a da noite era mais, cores mais intensas e também coloridas. Aí, acabei usando pra iluminar o olhar aqui. Aqui em cima. Aqui. Igual eu fiz na maquiagem pro carnaval, né? E acabei esfumando novamente todo o conteúdo depositado de cores aqui no côncavo, tá? Pra justamente não ficar aquela coisa marcada, porque eu não gosto e fica feio também, não é só por gosto, é porque fica muito feio aquela coisa marcada, né? Acabei passando também esse mesmo tom perolado, tá? Ainda tem um pouquinho de glitter aqui no canal interno do olho, na área interna do olho, tá? Pra dar esse destaque. E aí, acabei usando a mesma gama de cores aqui do côncavo. Eu utilizei aqui embaixo, que dá esse efeito delineado já mais completo, né? unindo já a parte de baixo com a parte de cima do olho, tá? Como não tenho lápis branco, então eu utilizei a sombra branca por dentro do olho, um pouquinho só, porque pode causar alergia, né? Ou vocês utilizem também lápis branco de olho no canto interno, aqui. Acabei fazendo também um esfumado com delineado de lápis. Vocês podem utilizar delineador líquido, contanto que não fique muito forte, tá? Porque a personagem, a Bela, eu tô fazendo inspirada na Bela do desenho animado de 91, e ela não tem o olho tão pequeno, tão puxado. Meu olho já é puxado, eu falo que é puxado, né? Então, ele já fica menor ainda, tá? Tanto se você for até aqui o canto interno do olho, ou fazer um delineado mais forte, que é o que eu gosto e costumo fazer nas maquiagens, ele deixa meu olho bem pequeno, tá? O olho da Bela ele já é aberto, maior, tá? Então, eu usei esse lápis da Ruby Rose nesse tempo que o celular não tava gravando, e aí eu fiz o esfumado com o mesmo lápis pra esfumar, tá? Esse aqui da Macrylanta. Utilizei o temido Curvex, que todo mundo tem medo, sei lá, tem mulher que não gosta de usar, eu também não tinha prática, e eu usava também após colocar o rímel, né? Então, agora eu coloco antes. Eu não tenho muito cílio e não tenho como usar cílio postiço, não tenho a prática, habilidade também, master. Então, eu acho melhor só fazer isso porque fica mais natural também, tá? Mas com cílio postiço tem gente que fica muito linda. Essa é a máscara de cílios da Make B, da mesma paleta, The Favorite, que foi edição limitada, do ano retrasado, se eu não me engano. E é isso, gente, espero que vocês continuem assistindo, peço perdão pelo abaixo na qualidade, esse aqui é outro celular, e é isso, vamos continuar. Vocês vão limpar agora a parte de baixo, porque às vezes cai um brilho, ó, vocês vão fazer um leve contorno, essas duas cores aqui, tá? Uma é blush e outra é pó bronzador, tá? Essas duas aqui juntas. Vocês vão fazer aquela perdoquinha pra contornar apenas a parte do osso, que dá aquele ar também um pouquinho de saúde, que é o ar que as princesas da Disney tem, né? Jogalidade e tal. Então vocês vão passar aqui, ó, um pouquinho na testa. Eu sempre passo pra fazer aquele três, né? Vocês podem até fazer inspirado na Emma Watson também, que dá um filme que vai estrear nessa quinta-feira. aqui, ó. E ela tem o rosto bem, bem, o maxilar dela é bem acentuado, né? Pronto. Vocês vão também afinar um pouco o nariz, porque a maioria das princesas Disney, elas têm o nariz mais arrebitado. Pronto. Aqui. E aqui. Lembrando que eu não tô o cabelo da Bella ainda, mas eu vou mostrar um pouquinho como é que eu fiz, tá? Pronto. Um iluminador da preferência de vocês também. Esse aqui é um iluminador que eu até ensinei a fazer, tá? Ele tá aqui, pra aqui. Eu acabei fazendo uma mistureba de sombras, e ele fica bem forte, não se preocupem. Quem for, atendido, fica bem legal. E vocês vão passar aqui em cima, pra iluminar essa parte. Vamos para o blush. Vou utilizar um blush bem rosinha, estilo princesa da Disney mesmo. Esse aqui, tá? Que é o princesa da Disney. Elas ficam lindas com blush bem rosinha. E a boca dela é assim. Esses dois tons aqui, ó. De rosa. Esses aqui, ó. Esses dois tons. Isso. Vocês têm que passar base, tá? Pode ser base clara, pode ser até o iluminador na boca, pra tirar a tonalidade natural que nós temos, tá? Principalmente com a cor que tá na embalagem do batom, que é a cor que você quer pra fazer, tá? A próxima paleta que eu tô mostrando no vídeo todo é essa aqui. esse vermelho. O batom de cor mais forte, tá? Esse é um batom mate, cor intensa. Esse é o que eu já usei também na maquiagem pin-up. É o primeiro vídeo de maquiagem que eu fiz no blog. Ó, já tá até tão usado que ele tá assim. Vou colocar um pouquinho aqui no pincel pra misturar um pouco já. Agora vamos ao cabelo, tá? Como o cabelo ele vive preso aqui em casa, automaticamente meu cabelo que é liso ele já fica mais escaracolado. tá? Tchau. 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 E é isso, espero que vocês tenham gostado, deem seu like, curtam, comentem, não esqueçam de ativar o sininho aqui Pra receber notificações do meu canal, espero que o canal cresça, então eu preciso da ajuda de vocês, tá? É, tá tipo um cospobre da Bela, da Belaia Fera, mas espero que vocês tenham gostado Não esqueçam se vocês gostaram, comentem, tá? E é isso, beijo, falou, valeu!